Os postos de saúde do Rio Grande do Sul estão disponibilizando a vacina contra a hepatite A a crianças de um ano. Quem fala sobre isso agora é a Cirlei Famer, que é diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Muito bom dia. Bom dia. Então, vamos começar essa entrevista falando sobre o que é a hepatite A? A hepatite A é uma doença infectocontagiosa que é causada por um vírus cuja transmissão se dá especialmente por água e alimentos contaminados por fezes de pessoas infectadas e que, portanto, contém o vírus nesses alimentos e água contaminada. É uma doença ligada às más condições de saneamento básico e que ataca principalmente o fígado, não é? Causando náuseas, mal-estar, dor abdominal e icterícia, não é? Nas pessoas. E em menos de 1% dos casos pode ser uma doença fatal com um tipo de hepatite chamada fulminante e que pode requerer inclusive tratamento, transplante hepático. Quais são as formas de prevenção? Principalmente é saneamento básico e cuidado com os alimentos. Consumir alimentos cozidos e quando for em alimentos in natura, como frutas e verduras, deixar de molho em hipoclorito de sódio por pelo menos 30 minutos. E principalmente o poder público não é da condição de saneamento básico para que não ocorra então a contaminação desses alimentos e da água. De que maneira a vacina contra a hepatite A está sendo disponibilizada à população? Então, essa forma de prevenção, ela é muito recente, nós já tínhamos a vacina como imuno biológico especial no Brasil já há algum tempo e agora nós vamos ter com mais uma vacina do calendário básico das crianças com um ano de idade em dose única, não é? E que estará a partir desta semana em todas as unidades básicas de saúde do estado do Rio Grande do Sul, em todas as salas de vacina. Alguma orientação para esta vacinação? Que as mães levem as crianças de um ano, não é? Para fazerem a vacina nos postos de saúde junto com as outras vacinas do calendário básico que já são feitas habitualmente. Então, a vacina contra a hepatite A, ela passa a fazer parte, então, do calendário de vacinação da criança? Exatamente, do calendário vacinal de crianças no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul. Ela hoje é uma vacina de rotina a partir desta semana e também ela não é mais um imuno biológico especial como a gente chamava que precisava prescrição médica, não precisa mais. Esta vacinação, ela acontece apenas no Rio Grande do Sul ou outros estados também já adotaram esta medida? Então, o Ministério da Saúde está aproveitando esta semana para lançar a hepatite A em todo o Brasil, a vacina contra a hepatite A, em homenagem, digamos assim, ao Dia Mundial das Hepatites Virais que nós comemoramos dia 28 de julho. Qual é a meta de vacinação? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos como meta a vacinação anual de 130 mil crianças com um ano de idade. São quantas doses? Dose única, dose única. E o público, na verdade, ele é restrito às crianças? Como calendário básico de vacinação, sim, é restrito a crianças de um ano de idade. No entanto, outros indivíduos que precisarem da vacina, como imuno biológico especial, pessoas que tenham indicação médica para realizar a vacina, como candidatos a transplantes, pacientes portadores de HIV, pacientes portadores de outras patologias, mediante prescrição médica pode ser realizado no nosso centro de referência em imuno biológicos especiais. Então, a vacina contra a hepatite A já está disponível nos postos de saúde? Já, a Secretaria de Saúde já recebeu e já está enviando para as nossas regionais de saúde e também as regionais encaminhando para os municípios. Ok, então, dona Cirlei Famer, muito obrigado pela sua participação aqui no espaço público. E é importante, né, Carla, frisar que a vacina contra a hepatite A, ela, a partir de agora, passa a fazer parte do calendário vacinal das crianças. E aí E aí E aí E aí E aí